E hoje eu quero mostrar para vocês como eu estou fazendo aqui a parte da estrutura metálica para o telhado escondido Já foi iniciado a colocação das tesouras Como você pode ver aqui, eu quero mostrar para vocês todo o passo a passo aqui Então segue acompanhando o vídeo para você ver depois a colocação das terças Que são as linhas que vão por cima aqui da tesoura Depois a colocação aqui do beiral nessa ponta aqui Está vendo aqui a tesoura? Está desfocando um pouquinho, mas é normal Aqui na outra ponta e lá vai ser colocado o beiral de fora a fora Que é para dar o acabamento aqui para nós fazer o forrinho Aqui passa o beiral, a aba da telha, ela vai passar do beiral uns 10 centímetros Vamos logo para as dicas As tesouras aqui tem que ficar distribuído A cada 3 metros vamos colocar uma tesoura como essa Então aqui tem 3, vai mais duas aqui nesse vão Vai uma aqui no meio e outra lá encostadinha na parede É colocado no nível Estica uma linha, aqui não tem a linha Mas depois na hora de chumbar temos que esticar E faz um furo na parede para fazer a fixação da tesoura Olha só que bacana Olha só quem chegou aqui O mascote aqui da obra Olha, o bicho está gordo Então, essa aqui é a tesoura Para transporte Como que eles fizeram? Eles trouxeram metade e metade Aí estão soldando aqui no local Emendando Tem 12 metros Essa tesoura aqui Vai ser erguida ali agora, daqui a pouco Então, essa aqui é a tesoura aqui E aí galera o pessoal tá aqui ó da metal fama montando a estrutura metálica aqui da da casa agora estão cortando o excesso da tesoura para fazer a instalação do beiral aqui é os foro dobrado vai ser soldado ali agora já já nós mostro para vocês aí depois finalizado aqui tá riscando ali certinho no alinhamento como é que ficou aqui já já está tudo preparado para nós fazer a colocação das telhas que vai ser tudo 366 aqui é o outro telhado aqui da varandinha da frente aqui foi preciso colocar a calha né esse que é um telhado que ele é totalmente embutido aqui ó aí colocamos a calha já está montado também a estrutura só falta finalizar o reboco da parte de cima aqui pra já instalarmos a telha de fibra ou cimento aqui faz o buraco para descer o duto lá do lado externo E aí 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 Olha aí meus amigos continuando aqui ó pessoal já está quase finalizando aqui a instalação do beiral eu vou subir lá em cima agora mostrar para vocês como é que ficou bacana lá a parte de cima da estrutura metálica e embaixo vai ser colocado o forro vai ficar com 60 aí o nosso forro do beiral Vou mostrar aqui para você bem de perto ali Vamos subir lá em cima para ver como é que ficou lá em cima E aí meus amigos aqui ó a visão da parte de cima aqui da estrutura Ficou aqui aproximadamente entre as terças 1 metro e 10 Tá aí as terças ó Foram distribuídas aí ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Do lado de lá tem o L Aí fecha aquele canto subindo para cima Lá tem a parte da marquise Quem assistiu o vídeo anterior onde eu falei sobre as platibandas ó Vai entender ali ó Ó Vai ficar aproximadamente 20 centímetros aqui Aí O rufo vai subir em cima da telha Para não dar vazamento Aqui em cima também ó Vai requadrar Né Para colocar o rufo também O rufo vai descer E vai subir aqui na telha também Fique ligado nos próximos vídeos para você ver A instalação das telhas de fibrocimento Aqui nesse telhado vai ser instalado Telhas de fibrocimento 366 Vai começar com Duas carreiras de telha Aqui neste L E vai ter um recorte aqui De 1,40 Aqui beirando a parede Aqui ó Aqui beirando a parede É o teu recorte De 1 em 40 Aí você está colocando o parabolt Esse é para fixar a tesoura aí na viga Para ficar mais resistente Fica bacana Último Fixa bacana Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é assim, se você for fazer o seu telhado aí e querer algumas dicas, segue esse vídeo até o final para você acompanhar mais detalhes. Depois vai ter o próximo vídeo da instalação das telhas e depois mais um vídeo com a impermeabilização das telhas. A telha de fibra ou cimento nós temos que passar uma tinta emborrachada em cima para não dar infiltração. Então aqui nós dividimos, você pode ver que as terças tem que ficar em cima aqui da parte do reforço aqui da tesoura. Nunca aqui no meio, sempre aqui, tá vendo? Esse calcula já certinho os vãos aqui. Tem que ficar aí de 1 a 1,20 no máximo para a telha de fibra ou cimento. Como eu falei para você no vídeo lá do telhado embutido, já temos que erguer a pletibanda dando desconto para esconder a telha. A telha vai ficar 5 centímetros acima aqui da terça, então vai ficar uns 15 aqui, ali para a rufa e para esconder o telhado. Beleza? Vou mostrar para você ali mais de perto o beiral para nós finalizar esse vídeo. Esse modelo de telhado é bacana, que não precisa de calha, né? Passa o beiral aqui, você coloca a calha só se você quiser fazer captação mesmo da água. Aqui é o detalhe aí do beiral. Aí aqui dentro que vai o forro, né? Depois. Beiral da estrutura metálica. Acompanhando o pilar, ó, beiral. Legal. Aí lá, faltou um pedacinho para completar na alvenaria, aí nós vamos completar para esconder a telha. Ali na pletibanda. Então é isso. O vídeo de hoje foi mostrando para vocês como nós fazemos a estrutura metálica aí. Com o pessoal da Metal Fama. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like para fortalecer o canal. Deixe seu comentário aqui embaixo para nós saber o que você está achando dos nossos conteúdos. Então é isso. Vamos ficando por aqui, meus amigos. Fique na paz. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!